Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Eu ministrei para 120 ministros hoje de manhã e todos os ministérios estão em períodos transicionais. E eu vou dizer algumas coisas para você em alguns minutos que serão chocantes para você, mas eles te colocarão em um outro posicionamento. Então, nós oramos para que o Espírito Santo tenha curso livre aqui essa noite. No nome de Jesus, você pode se sentar. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 11. Eu quero ler alguns versículos antes de eu te falar. Eu quero falar algumas coisas também para que você possa meio que fazer essa mudança comigo na unção e trazer a revelação de Efésios 4, de 11 a 16. Eu não penso que a igreja já chegou nesse posicionamento totalmente, onde ele fala sobre os cinco dons ministeriais e ele fala sobre o que eles foram criados para fazer e porque eles ficaram confusos, os membros das igrejas nunca chegaram nos versículos 12, 13, 14, 15, 16, onde as pessoas podem crescer e saber como fluir no Espírito por si mesmas. Uma vez que você chega lá, não tem volta. Uma vez que você se dá conta que tem algumas coisas que você precisa se dar conta, eu vou falar algumas coisas que o Espírito Santo vai ter que te ajudar a entender. Deus está em competição com a bênção dEle. A bênção está recebendo mais atenção do que Deus. Isso precisa virar, mudar. Muitas vezes as pessoas vêm para a igreja pela bênção, mas e o abençoador? E sem instruções corretas, nós vamos começar o dia à noite? Tem muitas coisas no Espírito que você pensa que está fluindo, mas você desviou, está lá do outro lado. Você tem muito peso nos versículos, mas você não tem músculos o suficiente. Você está carregando muitos textos e muitos sermões e muitos versículos, mas os seus músculos, você precisa, eles precisam ficar fortes. Ok? Então, ao ouvir isso, você vai descobrir, Deuteronômio, capítulo 13, 10. Acha aí que eu quero que você veja. Eu quero que o Senhor fale com a gente essa noite. Eu não sei... A presença de Deus, a presença de Deus e depois os presentes de Deus. Você precisa ver essas diferenças. A presença de Deus, ela é mais do que os presentes que você recebe de Deus. É mais do que milagres, mais do que sinais, mais do que maravilhas. E eu vou te levar para outros versículos que vão te mostrar isso. Aqui eu quero que você veja isso. Porque a terra é 11, 10. Que você entrar para possuir, não é como a terra do Egito, de onde você saiu. Onde você semeava sua semente e aguava ela, regava com seus pés, como um jardim de ervas. Versículo 11 agora. E isso é uma mudança, é uma unção apostólica vindo sobre a igreja. Mas a terra que você entra para possuir é uma terra de vales e montanhas. E ela bebe água da chuva do céu. A terra que o Senhor, seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor estão sempre sobre essa terra. Desde o início do ano até o fim do ano. Agora olha no versículo 21. Para que os seus dias sejam multiplicados, os dias dos seus filhos, na terra que o Senhor, seu Deus, jurou dar aos seus pais. Agora olha na parte final desse versículo 21. Todo mundo está vendo isso? A última parte do versículo 21. Leia, assim como os dias de céu na terra sobre... Céu na terra, é. Céu na terra, dias de céu na terra. Quando a sua intimidade fica mais próxima de Deus do que qualquer outra coisa, a sua intimidade fica mais próxima de Deus do que a sua oração, do que o seu louvor, do que a sua adoração. Você quer que Ele esteja, você quer estar na presença dEle. Aí Ele vai te ajudar, você vai ver isso. Eu vou passar tempo aqui para deixar a unção fluir aqui e você vai ver. A presença dEle, a presença dEle é mais importante do que os presentes que você recebe. Você me acompanha? Então, eu quero que você anote como... Para pegar a sua atenção, entendendo os segredos de viver dias de céu na terra. E nós vamos fazer algumas mudanças. Vamos para... Abra em... João capítulo 4. Vamos olhar rapidinho. Nós temos muitas anotações porque essa mudança está acontecendo. João capítulo 4. Evangelho de João capítulo 4. Versículo 23. Mas a hora chegou e já está aqui. Que tipo de adoradores... Onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai como em espírito e em verdade. Porque o Pai busca tais que o adorem. Deus é um espírito. E aqueles que o adoram precisam adorá-lo em espírito e em verdade. Ok. Agora... A mudança que nós estamos fazendo é... Não é o que Deus pode fazer por mim. Mas eu quero o próprio Deus. Ouça... Me ouça agora. Porque no seu momento de oração, no seu momento de meditação, tudo vai ser diferente agora. Você está mudando para a presença de Deus. E a presença de Deus significa mais para você do que qualquer outra coisa. Olha essa introdução. Tire o foco das suas necessidades. Sabe por que você consegue tirar o foco das suas necessidades? Filipenses 4,19. Olha lá. Olha lá. Satanás quer que a gente fique com a consciência de necessidade. E Deus quer que a gente saiba que a gente não tem necessidades. Simplesmente fique na presença dEle. Não tem como você ficar na presença de Deus e ter necessidades. Agora, você pode estar em oração e ter necessidades. Mas essa oração tem que te levar para a presença dEle. Você me acompanha? Ele diz, o meu Deus superirá todas as suas necessidades. Não falou isso? De acordo com as riquezas e glórias dEle em Cristo Jesus. Ok. O que que Salmo 23,1 fala? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não terei falta de nada. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Agora, como eu posso falar isso, Senhor? Nós estamos pesados com versículos, mas nós temos músculos nas nossas vidas? Nós temos os versículos, podemos citar os versículos. Vocês conseguem citar os versículos, mas a unção apostólica vai te levar para Efésios 4, de 11 a 16. Esse estilo de vida onde ninguém consegue te enganar, ninguém consegue te parar. Você sempre vai saber que você tem o que você precisa. Suas necessidades, seus desejos, seus desejos já foram pagos. Então, você pode passar aquele tempo louvando a Deus. Mas a maioria do nosso tempo, nós passamos tentando fazer com que Deus faça alguma coisa. Senhor, faz isso. Senhor, falei, eu estou aqui. E eu? Eu vou te falar uma frase chocante. Você nem vai saber como lidar com isso. Nós estamos aqui para suprir as necessidades de Deus. Você supra as necessidades de Deus, você nunca vai ter necessidades. O que é a necessidade de Deus? O que ele falou em João 14? Ele falou, busque, pois, em primeiro lugar. Não, ele busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. João 4, você supra a necessidade de Deus e você nunca vai ter que orar por nada. Você vai orar por outras pessoas. Quem foram aquelas pessoas que entregam as coisas nas nossas casas? UPS, FedEx, Correio. Suas necessidades, seus desejos vão vir constantemente. Quando você vê, eles aparecem na sua porta. Ô, chegou de novo, o cara que entrega. Mas se você está tão focado em Deus, esses são os dias de céu na terra. Quando o seu foco fica em Deus, meu Deus. Então, tire o seu foco das suas necessidades, desejos, vontades. Agora, preste atenção no que eu estou falando. Abre em Romanos capítulo 8 e foque no chamado e propósito de Deus. Foque no chamado e propósito de Deus. Abre em Romanos 8. Ele diz, uma das maiores fraquezas do corpo de Cristo. Nós temos, fomos ensinados a servir a um Deus que supra necessidades. Um Deus que supra necessidades. Então, nós nunca vemos ele completamente. Porque nós estamos tão assoberbados com ter nossas necessidades supridas. Você já sentou e conversou com Deus? E não pediu nada? Então, tem uma mudança acontecendo. Você está aí? Pare de aceitar menos. E comece a buscar a Deus. os planos de Deus, os propósitos de Deus. Ele já nos falou em Jeremias 29,11. Você viu o que ele fala lá? Jeremias 29,11. O que ele fala? Ele tem planos. Ele fala, os meus planos para prosperar você. E te dar um fim desejado. Então, se ele tem plano de fazer isso, por que eu tenho que mendigar ele para ele fazer isso? O problema é, aqui tem um problema. O problema é que você tem sido treinado pastoralmente, sem o toque apostólico. Então, eles transferem a escola de ministério. Os ministérios estão debaixo de mim. Deus me mandou fazer, eu cuido de todos eles ao mesmo tempo, para entender. Eu levo eles a entender como ter um relacionamento mais próximo com Deus. E você vai olhar e não vai ter necessidade nenhuma, nenhuma falta, nenhum desejo que não seja suprido. Você me acompanha? Fique comigo agora. Então, o Espírito de Deus fala, pare de aceitar menos. E comece a buscar os planos e propósitos de Deus. Agora, ali em Romanos 8, de 26 a 28, ele te fala, número 1, as suas fraquezas. Número 2, a mente do Espírito. Número 3, a vontade de Deus. Número 4, o seu amor por Deus. Número 5, você tem um chamado para cumprir. Número 6, o propósito de Deus. Olha lá, se você não crê em mim. Romanos 8, 26, você encontra tudo ali no Espírito. Primeiro de tudo, as suas fraquezas não podem te impedir. Se você buscar a Deus, é como se você não tivesse enfermidades. Elas estão lá, mas Deus pega as suas enfermidades e transforma eles em outras coisas, em força, poder, glória, vitória. Você me acompanha? Me acompanha aqui. Olha Romanos 8. Assim o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Quantos de vocês sabem que vocês têm enfermidades? Fraquezas. Se ele não tem fraqueza, vai embora que eu não consigo te ajudar. Porque nós não sabemos como devemos orar. Mas o próprio Espírito faz intercessão por nós com gemidos inexprimíveis. Isso é orar em línguas, certo? Agora vai para o próximo versículo. Preste atenção no próximo versículo. E aquele que esquadrinha os corações, esquadrinha as almas, esquadrinha o homem interior, sabe o que é? Qual é a mente do Espírito? Ali. A mente. Qual é a mente do Espírito? Porque ele faz intercessão para os santos. Aqui tem uma coisa que a gente precisa entender de acordo com a vontade de Deus. Então, se você está operando na mente do Espírito e na vontade de Deus, quem pode te parar? Eu vou te falar algo. As suas fraquezas é o que vão te fazer chegar lá. Ele deixou essas fraquezas na gente para que a gente possa depender dele. Senhor, eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Você me acompanha? Agora, se você prestar atenção hoje à noite, você vai perder muito peso. Abre em Hebreus 12, 1. Deixando de lado. Eu sei que eu saí de Romanos 8, tudo bem, não tem problema não. Hebreus 12, 1. Portanto, vejamos que a gente tem ao nosso redor a grande nuvem de testemunhas. Vamos deixar de lado todo o peso, esse pecado. Não é tudo pecado. Alguns são só pesos. Carregando fardos. Carregando necessidades. Carregando desejos. Vê algo que você quer. Mas... Já é seu. Mas você precisa focar nele. Me ajuda, Espírito Santo. Nós vamos cruzar essa coisa. Me ajuda, Espírito Santo. Deixando de lado todo o peso e pecado que tão facilmente se aproxima de nós e corramos com... Corramos essa corrida que está diante de nós. Olha o segundo versículo. Você não tem que olhar para nenhum outro lugar. Mantenha seus olhos em Jesus, o autor e consumador da sua fé. E depois ele nos fala que essa vida é progressiva. Talvez você passe por algumas coisas, mas se você sabe que você sabe, que você sabe onde você está indo. O versículo te mostra aqui. Você vai simplesmente sentar. Você vai chegar lá. Você me acompanha? Não importa o que você esteja passando, você tem esse destino esperando você como um filho de Deus. Ele diz, eu nunca vou te deixar, nunca vou te abandonar. Eu espero que alguém está recebendo ajuda aqui essa noite. Sabe, eu sei que as pessoas estão lidando com várias coisas diferentes. Nós temos buscado a Deus, mas buscado mais o que queremos de Deus. Nós temos que chegar no ponto onde nós só buscamos a Ele. Tudo vai surgir na nossa vida. Você está vendo isso? Ok. Abre em Atos, capítulo 17. Comece a viver, a mover e entender o seu ser e a sua missão. O seu ser. O seu ser. Não deixe a sua mente governar você. A sua mente não é você. Você não é a sua mente. A sua mente vai inventar um monte de palhaçada. Fala comigo aqui. A sua mente... Ah, não. Olha isso. Olha aquilo. Veja, você tem que usar a sua mente. A sua mente não é para usar você. Eu li há uma vez dizendo... Sente e veja o que sua mente vai dizer em seguida, porque está sempre uma bagunça. A não ser que você renove-a. Você vê uma dor no seu corpo, a mente fala. Você sabe o que é isso. Vem uma dor no seu corpo, a sua mente fala logo. Você sabe o que é isso, né? Você tem que saber para falar para a sua mente. Cala a boca. Eu sou o seu chefe. Eu que tenho que usar você. Você não é para usar, me usar. Eu vou pegar a Bíblia e vou te renovar. Você tem que ter a mente do Espírito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós somos tão espirituais. Quantos de vocês, às vezes, já tiveram problemas com a mente? Os mentirosos não levantam a mão, não. Todos nós, online. Porque é... É a forma que Satanás chega. Ele quer tomar controle. Ele te fala um monte de mentiras. Algumas coisas surgem na TV. Aí ele fala, olha lá. Tá, Vito, vai acontecer com você. Não, não vai acontecer aqui, não. Você me acompanha? Nele, nós vivemos. Nós movemos. E nós temos o nosso ser. Ser. Ser significa eu não preciso me tornar. Então, deixa eu dizer assim. Eu não preciso me tornar abençoado. Eu sou abençoado. Não importa o que esteja acontecendo ao meu redor, a bênção vai tomar o controle. Mas nós não podemos focar na bênção. Nós temos que focar no abençoador. Não só para receber a bênção. Pesado, pesado, pesado sobre as nossas cabeças. Nós estamos carregando muito peso, mas não temos músculos suficientes no espírito. Versículo após versículo. Muita alimentação. Você tem sido alimentado com muitas coisas. Mas agora, meu Deus, é hora de você se tornar um líder. As pessoas têm que ver algo em você que eles não têm. E te perguntar, como é que você tem isso? O que é isso? Quando você está com intimidade com Deus, a intimidade é mais poderosa do que revelação. Quando você tem intimidade com Deus, as pessoas que não têm, ficam nervosas quando ficam perto de você. Eu já vi pessoas na fila, na loja, tão nervosas que começam a derramar as coisas no chão, derrubar as coisas no chão. Mas eu estou andando na presença de Deus. Deixa eu falar algo para você, à medida que o Espírito de Deus, deixa eu usar essa palavra, me dá a unção. Todas as suas orações já estão respondidas. Aquilo que parece que não vai mudar, é obrigado a mudar. E a mudança que está vindo sobre você agora, hoje, você vai ser mais poderoso do que você já foi na sua vida, porque você tem os seus olhos nele. Você não pode manter, não tem como você manter seus olhos em Deus e Ele não fazer nada a respeito. A Bíblia fala, confie no Senhor com que todo o seu coração não se apoie aonde? No seu próprio entendimento. Reconheça Ele em que? Em todos os seus caminhos. Ele fará o quê? Endireitará seus caminhos. Deixa Ele fazer, então. Você pensa que tem que orar 50 horas sobre aquilo? Anota aí, Atos 17, 29, você vai ver. Eu vou para outro aspecto daqui a pouco. Buscando o Senhor o tempo todo, em todas as situações. Abre em Salmos 34, 10. Mateus 6, 33. Esses dois versículos vão ficar diferentes para você agora. Salmo 34, 10. Os leõezinhos têm falta e sofrem fome. Olha, o que eu faço com esse versículo? O que eu faço com esse versículo? Mas aqueles que buscam o Senhor não terão falta de nenhuma coisa boa. Eu tenho que orar por isso por 19 horas? Já é meu? Veja, veja. Quando você sabe que é seu, você pega. Ninguém pode te impedir. Você me acompanha? Quem está em escola bíblica aqui essa noite? Vocês estão ouvindo? Que o Espírito Santo nos ajude a fazer essa transição de buscar coisas mais do que buscamos a Deus. Essa é a forma que você foi ensinado por muitos anos. Eu tenho ensinado vocês. Eu penso que o apostólico é sobre a minha vida por muitos anos. Eu tenho tentado, mas eu estou vendo mais e mais claramente agora que o Senhor está me usando para fazer essa mudança no corpo de Cristo. Todas as pessoas online estão mudando nesse entendimento disso. Não vão ter falta de nenhuma coisa boa. Pega isso. Por que não temos visto mais sobrenatural, milagres, maravilhas? Aqui está a resposta. O sobrenatural não funciona em necessidades. Ele funciona na obra consumada de Cristo. Você não entendeu. O sobrenatural, veja, o sobrenatural, ele não tem tempo de se dobrar para as suas necessidades. Se você não está vindo para a presença de Deus, sabendo sobre a obra consumada, veja, está consumado antes de você começar. Agora, a Bíblia fala, peça será dada, busque, você encontrará. Mas você precisa ir lá com esse tipo de fé de que o que eu estou pedindo já está consumado. Então, a sua fé precisa estar operando em João 19, 30. Sabe o que isso fala? Você crê? Ele está mentindo ou está falando a verdade? O que ele diz em João 19, 30? O que ele fala? Quando Jesus está pendurado naquela cruz. Está consumado, certo? O que isso inclui? Eu posso descobrir tudo o que você está lidando. Você pode estar lidando com problemas de família, você pode estar lidando com seu filho, você pode estar lidando com uma multidão de coisas. Mas esse um versículo te fala o que é seu de direito já está consumado. Então, a exortação da unção apostólica é exortar você a buscar a Deus, o chamado e propósito de Deus. Busque a Deus, busque o chamado e propósito de Deus para a sua vida, porque a gente pensou que só o chupúbito tinha chamado, mas todos os filhos de Deus têm chamado e têm propósito. Você precisa ser treinado como um crente para vencer suas próprias necessidades pela sua fé em Deus. Você, olha, eu vou falar de novo, você precisa, 1 João 5, 4, abre lá, você tem fé suficiente para vencer qualquer coisa sozinho. Todo que é nascido de Deus vence o mundo, certo? E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 4, 4, olha lá agora. 1 João 4, 4. Nós vimos, 5, 4, agora vamos para o 4, 4. Algum dia você vai vencer. Um dia venceremos. subindo no lado difícil da montanha. Bíblia não fala para a gente subir montanha, ele mandou a gente para mover a montanha. Marcos 11, você é de Deus, filhinhos, quantos são de Deus aqui? Ok? Se você é de Deus, levanta sua mão. Você venceu eles. Tudo que está tentando te parar, porque maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está no mundo. você precisa ser separado do eu para o estilo de vida e prioridades do reino. Busque, pois, primeiro lugar, o reino de Deus, sua justiça. Romanos 8, Romanos 14, 17. O que ele fala sobre o reino de Deus? Abre lá. Romanos 14, 17. Ele fala sobre o reino de Deus. Eu não anotei aqui, esse é o versículo certo, né? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Olha o que ele fala aqui, é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Agora, isso não é um estudo bíblico de emoções aqui. E eu não estou falando com as suas emoções. Eu não estou falando com o seu ego. Eu estou com o objetivo de colocar energia divina em você. Para você sair daqui, o Espírito Santo vai te lembrar coisas que eu falei e te ungir para eu colocar em prática. Anota aí. Agora, o trabalho do pastor, se ele não está debaixo de um apóstolo, eu sei porque já fui pastor há muitos anos, ele alimenta as pessoas ao invés de treiná-la. Alimenta, alimenta, alimenta. Agora, o que eu posso falar sobre o Word of Life, essa igreja aqui? Eu já tive pessoas aqui nessa igreja passando por alguns episódios e eles conseguiram lidar sozinhos. Teve a situação de um homem, eu liguei para ele, falei que o irmão dele havia morrido, ele falou, ok, pastor, já estou cuidando. Já estou cuidando aqui. Tudo sob controle. Ele não precisava nem de versículo, nem de oração, ele sabia o que fazer sozinho. Você tem que saber o que fazer sozinho. você precisa lidar com a situação, confiar em Deus. Agora, eu vou te mostrar, eu vou te mostrar por que a gente não foi para Efésios 4, de 11 a 16. hoje, o trabalho do pastor é alimentar e amar as pessoas, as pessoas vão engordando, colocando peso. Já o apostólico, a unção apostólica treina as pessoas para elas criarem músculos. Segura o seu braço assim e fala, eu quero que você lembre disso. Pense em músculos espirituais. Ouça com cautela. A unção apostólica desafia as pessoas a viverem seu potencial completo e dependerem da vontade de Deus para a vida delas. E as pessoas que respondem a essa exortação se levantam para uma grande eficiência e utilidade. Você está ouvindo? as pessoas desenvolvem músculos espirituais e são treinados para se tornarem vasos úteis para cumprir o plano de Deus. A gente está orando sobre o que a gente quer e o plano de Deus saindo pelo ralo. Prega, prega homem, prega mulher. Você pode pregar. Você tem a unção. Todos nós não somos chamados para os cinco dons ministeriais, mas prega onde você está. eu quero que você pegue isso. Abra em Colossenses 1, 28 e 29. E eu quero que você leia isso. Eu quero falar algo aqui. Colossenses 1, 28 e 29. Agora, na minha conclusão, eu vou te dar uma fundação de sete coisas para você construir em cima. você está em Colossenses 1, 28, leia, o qual nós pregamos, admoestando cada homem e ensinando cada homem toda a sabedoria para que ele possa, possamos apresentá-lo perfeito em Cristo Jesus. Você ouviu isso? Vai para o versículo 29 agora, onde eu também trabalho fazendo um esforço de acordo com essa obra que funciona, que opera poderosamente em mim. Ouça. Essa unção apostólica, essa mudança que o Senhor está colocando sobre a igreja, lida com pessoas, admoestando cada pessoa para ficar madura e ao treinar cada pessoa em toda a sabedoria e todo, para que toda pessoa possa ser apresentada completa em Cristo. É Efésios 4, de 11 a 16. O versículo 16 fala cada junta suprida, forte. Agora, preste atenção nisso. Você talvez não goste, mas preste atenção. Muita pregação feita, cultos de performance ao invés de demandar performance das pessoas. Você suga 25 anos da minha vida e não consegue ficar firme sozinho? Você está aqui na igreja há 20 anos e não sabe lutar por você mesmo? Você me acompanha? Eu quero ver você ter performance no Espírito. Quero ver você destruindo Satanás você mesmo. Eu não posso ficar continuar destruindo ele por você. Você tem que saber como dar uma cacetada nele com a espada do Espírito. Aqui vem o que a gente tem que ouvir. o apostólico traz um desafio para as pessoas tomarem responsabilidade sobre suas próprias vidas e necessidades. Aí fala o reverendo tal e tal, o pastor tal e tal. E você? Eu sou um apóstolo e você é o quê? Um impostor? O quê? O Espírito Santo chama as escrituras lá em Romanos 8, 11. Eu sempre falo dessa forma. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita dentro de mim. meu Deus Todo-Poderoso. E esse mesmo Espírito que habita dentro de mim levantou-lhe dos mortos ele pode me levantar desse probleminha. Agora, toda a sua saúde, toda a sua riqueza, toda a sua sabedoria, tudo o que você precisa estão nesse tipo de mensagem. Porque eu não sei tomar posse e decretar eu não sei se tem o mesmo significado. Você pode tomar posse de algo, mas quando você decreta algo, mas para decretar você precisa ser muito íntimo de Deus de acordo com Jó. Você tem que se aproximar de Deus. E aí ele te fala as coisas estão acontecendo e fala decreta algo. Você está pronto agora. Você está pronto para decretar. Decreto significa eu digo e saio de lado e não volto mais ali. Precisa acontecer. Eu decreto, chamo as coisas que são como se fossem e elas são. Veja. Então, quando a gente fala sobre você se tornar um decretador, você vê e você decreta. E você deixa aquilo de lado e vai embora. E aquilo precisa de seguir a acontecer. as pessoas precisam escolher seus próprios destinos ao fazer decisões de obedecer a vontade de Deus. A unção apostólica faz com que as pessoas façam coisas por si mesmas. não ficam me ligando a cada cinco minutos. Eu parei de fazer isso. Eu não vou em qualquer lugar. Você tem que saber o que fazer. Agora, se o Espírito me liderar, é diferente. Se você tiver problema, eu vou saber. Mas você precisa se combater por você mesmo. vocês não estão falando amém para mim agora. Vocês querem que eu faça todo o casamento, todo o funeral. Eu não tenho como fazer tudo isso. Eu tenho outras coisas para fazer. Eu vou enviar alguém. A não ser que o senhor mande eu fazer o funeral do Luiz. Eu fiz. Está com a gente aqui 30 anos. membros funcionais, membros que estão funcionando. Você vê eles funcionando em suas vidas. Aqui tem uma outra frase. Nós temos que equipar para o trabalho de ministério. Hoje, o papel do pastor é para agir a gente tem que suprir. No apostólico, a gente tem que equipar os crentes para ficar pronto para o ministério. Deixa eu ler isso aqui e eu vou te dar as fundações que eu quero para você poder construir em cima. Aleluia! Nós estamos falando sobre viver vida de céu na terra. Nós estamos falando de não pisar, não... se você está lidando com algo, simplesmente se aproxime de Deus e abraça Ele. Fala, Senhor, Ele não vai te deixar. Abraça Deus. Eu quero estar... A gente tem que estar na presença dEle. Você já abraçou Deus? Deus já te abraçou? Você começa a louvar Ele, adorar Ele, põe a mão dEle sobre você. Oh, meu Deus! O manto apostólico tem um maior fluir de revelação para as pessoas, fazendo elas capazes de fazer o que Deus as criou para fazer. anota aí, Filipenses 3,13. Isso aqui vai machucar. A diferença entre a igreja pastoral e a igreja apostólica, que inclui os outros dons ministeriais, preste atenção, a manutenção... a manutenção... Ai, desculpa. A igreja não está amadurecendo no pastoral. A igreja pastoral tem manutenção. A unção apostólica tem maturidade como evidência. A igreja pastoral não tem, só tem manutenção. Preste atenção. Fala, fala, olha para a pessoa do seu lado e fala, cresça. Aleluia! Glória a Deus! Agora, eu quero que você construa a sua vida nessa unção de sete dimensões do apostólico. Abre em 2 Timóteo 2,15. E vai... É uma coisa progressiva. Vai movendo de um nível para outro. 2 Timóteo 2,15. Ele fala, estude para se mostrar aprovado diante de Deus. Um homem que... um homem e uma mulher que não precisa de ser envergonhado, manejando corretamente a palavra da verdade. A palavra da verdade. Ok. A primeira fundação é informação correta. Você precisa ter a informação. Uma vez que a informação chega, você vai para o próximo nível. Segundo nível, Josué 1,8, Salmo 1, de 1 a 3. Você vai entrar no nível de meditação. Informação. E depois você vai entrar no nível de meditação. Josué 1,8. Olha isso. Esse livro da lei não deve sair da sua boca, mas você deve meditar nele dia e noite para que você possa fazer tudo que está de acordo com o que está escrito ali. Para que você possa observar que tudo está de acordo. E aí você faz o seu caminho próspero. Aí você então... Deus fará o seu caminho próspero? Deus te dará bom sucesso? Não. Você faz. Você tem que fazer. Medite. Fique com isso. Fique firme. Leia de novo, de novo, de novo. Sente. Leia. E Deus vai começar a falar com você. Olha para o resultado. Quando você medita, a santidade vem. A clareza vem. Salmo 1, de 1 a 3. Abençoado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem senta nos escarnecedores, na roda dos escarnecedores, mas ele se agrata na lei do Senhor e na lei do Senhor medita dia e noite, ele é como uma árvore. Ele fala, tudo o que ele faz prospera. Quem gosta disso? Agora, eu tenho que ir agora mais pesado. Eu não só estou pregando isso, eu estou vivendo isso. Tudo o que eu faço prospera. Mas eu me rendi há muitos anos atrás, eu morri para esse mundo há muitos anos atrás. sair de ministérios de associações porque eu não estava vendo o suficiente. Agora, a presença de Deus está aqui para resolver todas as suas necessidades, todos os seus desejos, todas as suas vontades, tudo o que você precisa, toda a cura que você precisa, toda a saúde que você precisa está aqui. Eu já sinto na minha pele aqui, eu sinto a presença do Senhor. Por quê? O Senhor falou para abrir a escola de ministério, Ele me deu um motivo, Ele falou, abra a escola de ministério, eu quero que você ensine eles, mas eu quero que eles vejam a unção caindo sobre você. É real. Pertence a você. Meus filhos, meu outro filho não está aqui porque ele viajou, por isso que ele não está aqui, eles não brincam em serviço, eles não brincam em serviço. Eles estão a postos 24 horas, se eu ligar para eles, eles estão movendo, porque eu treinei eles para ministério. Eu preciso de vocês aqui agora, eles vêm na hora. Eu acabei de colocar minha filha na TV, ela pregou um tempinho atrás, eu passei de novo e seis mil pessoas assistiram em dois dias, eu falei, se eles ficarem falando mais, você vai pregar de novo, menina, falei para ela. Ela falou, tá bom, papai. Mas foi acho que seis mil pessoas que assistiram ela pregar em quatro dias. O Senhor falou para eu mandar colocar de noiva, linda, entregando, a mensagem chamada entregando. Está disponível no canal em português. Ouça. A próxima unção é revelação. Você vai precisar de tudo isso na sua vida, você vai precisar de informação, você vai precisar da meditação, você vai precisar da revelação. A meditação traz a revelação. Mateus 18, 19, todas as pessoas falando um monte de coisas diferentes, e aquele rapaz recebeu a revelação. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele teve a revelação, os outros só tinham informação. Pedro recebeu a revelação. Você entra no Espírito, você entra no Espírito, às vezes, só fico quieto, tudo começa a ficar errado, dá errado do lado de fora, eu fico quieto. Vamos ver o que Deus fala para a gente. Revelação, depois a gente tem João 16, o Espírito Santo está ouvindo do céu para te falar exatamente o que Deus está falando é seu e como fazer tudo. Olha lá em João 16, olha lá rapidinho, vamos olhar em João 16 rapidinho. nós estamos falando de revelação. João 16, 13, uma das coisas, um versículo mais poderoso da minha vida. Portanto, quando o Espírito da verdade vier, ele te guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas tudo que ele ouvir, aquilo ele falará, então nós temos que ouvir no céu. Aquilo ele falará, oh meu Deus, glória a Deus, e ele te mostrará as coisas que estão por vir, certo? Olha o próximo versículo, ele me glorificará, porque ele receberá de mim e mostrará a você. Olha no versículo 15, todas as coisas que o Pai tem são minhas, portanto, se isso é verdade, todas as coisas que o Pai tem são minhas, certo? Portanto, eu digo, ele pegará o que é meu e mostrará a vocês, essa palavra mostrar três vezes, você viu isso? Então, não importa onde você esteja, o que você esteja lidando, o Espírito Santo é obrigado a te mostrar o que fazer. Você vê isso? Ok, deixa eu chegar no próximo agora. e eu creio que Deus me deu isso, ele me deu ordem divina isso aqui, porque atrás da revelação tem a palavra que eu sempre penso, uma ministração, ministração, Romanos 1, olha Romanos 1 e 11, ministração, a unção apostólica que Deus está colocando para o corpo de Cristo, para aqueles que ouvem, volta lá, leia os versículos, medite nisso, você tem a informação que eu estou te dando agora, agora você tem que fazer o resto, Romanos 9, porque eu desejo ver vocês para que eu possa ministrar a vocês dões espirituais, para, com o fim de vocês serem estabelecidos, vocês possam ser o que? estabelecidos, meu Deus, isso é um apóstolo falando com uma congregação, eu sou um apóstolo falando com vocês, congregação, para que vocês sejam completamente estabelecidos, à medida que a ministração nessa reunião está vindo sobre você, a ministração é muito importante, mas você não pode ministrar se você não tem, você não passou tempo com qualidade com Deus, aleluia, aprenda a passar tempo de qualidade com Deus, não só orando, e depois acabou, quando Deus bateu no seu ombro uma hora da manhã, pare para ver o que Ele quer, nós fomos treinados a orar, e aí vai embora, continue ouvindo, durante todos esses momentos acordados, ouça, Ele pode te falar algo a qualquer momento, que vai mudar a sua vida para sempre, mas nós fomos treinados, faz o que você tem que fazer, ritual, mas eu te falo, fique na presença dEle, você pode estar na presença dEle numa multidão, eles estão falando de um monte de outras coisas, de repente Deus fala com você, dá um passo para trás, sai daí, sai daí, na verdade, Ele está falando com alguns de vocês agora, online, Ele está falando com vocês agora, talvez algo que você está lidando, há bastante tempo Ele está falando com você agora, como lidar com isso, Ele está te falando agora, eu não estaria pregando um evangelho que não tem garantia, nós tentamos pular para esse, número 5, mas você tem que olhar os outros 4 antes de tentar pular para o 5 direto, as manifestações, manifestação, eu tenho João 14, 21, manifestação, então você vê agora, nós tentamos ter manifestação direto sem ter a informação correta, você pode ter informação, mas temos que meditar, mas não meditamos, então nós estamos citando versículos, 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 mas nós não temos, os versículos é para você, antes de você falar o versículo, Ele tem que falar com você, aí depois você vai estar ungido quando você falar, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, Ele é aquele que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei, e olha isso, e eu me manifestarei a Ele, qual é o primeiro? Informação, segundo, meditação, terceiro, revelação, e nós estamos agora na manifestação, poderia ser que você está tentando ter manifestação, mas não tinha informação correta, ou não passou tempo suficiente na meditação, enquanto eu estou falando com você, acabou de me dar outro, Deus, demonstração, número 6, demonstração, 1 Coríntios 2, 4 e 5, demonstração, você precisa ter o tipo de pregação correta para ter demonstração, não tem como você ter demonstração só com o ensino de escola dominical, você tem que ser treinado para demonstração, e a minha pregação e palavra não foi com palavras de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, olha o próximo versículo, para que a sua fé não fique na sabedoria de homens, mas no poder de Deus, Número 7, graduação, olha o versículo, Filipenses capítulo 3, olha o versículo 10, para que eu possa conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição, para que eu possa conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição, preste atenção, e na comunhão dos seus sofrimentos, sendo feito conformado à sua morte, depois você olha para, meu Deus, olha o versículo 10, Filipenses 10, olha o versículo 11, 12, 13, 14, o versículo 11 rapidinho, para que de alguma forma eu possa chegar na ressurreição dos mortos, não como eu já tenha chegado, ou já tenha sido perfeito, mas eu continuo prosseguindo, para que eu possa aprender aquilo que foi também, para que eu seja apreendido de Cristo Jesus, olha no versículo 13, irmãos, eu vou te falar, qual é o próximo que Deus te dou, daqui a pouco eu te dou, daqui a pouco eu falo, daqui a pouco eu falo para vocês, eu sei que eu sinto que alguns de vocês estão assim, qual é o próximo, o que o Senhor acabou de falar para você, daqui a pouco eu falo, irmãos, eu não conto, já ter aprendido, ter chegado, mas se alguma coisa eu faço, esquecendo as coisas que estão para trás, esqueça, esqueça todos os seus erros, e indo para frente, para as coisas que estão diante de mim, aqui está, a graduação chega, a graduação chega, para te dizer que você não chegou totalmente, você nunca chega totalmente, tem tanto de Deus, então ele fala, no versículo 14, eu pressiono, eu continuo indo, continuo pressionando, não importa quão boas coisas estejam, eu pressiono em direção, a marca do preço, do prêmio, do alto chamado de Deus e Cristo Jesus, o que ele falou para mim, quando eu estava falando, que é um maravilhoso também, número 8, eu amo esse, visitação, o Senhor te visitando, o Senhor te dando visitações especiais, ele senta lá na varanda com você, senta na cadeira com você, coloca a mão no seu ombro e fala, está tudo bem, eu sou uma pessoa, horas e horas e horas, orando, sentado lá na cadeira, às vezes as pessoas passam, é tudo que esse homem faz, fica lá horas e horas, eu estou fazendo isso há quantos anos? 40 anos, eu sento lá na frente da casa, eu não tinha nenhuma cadeira de balanço na época, eu não tinha dinheiro para comprar, eu não tinha, eu ficava só na parede da casa, eu falava para a esposa, a gente pode construir um pórtico aqui, ela falava, não, não vai ficar legal, um dos motivos que não ia ficar legal, é que a gente não tinha o dinheiro, agora eu tenho, acho que oito ou nove cadeiras, fica firme com isso, fique firme, continue buscando ele, você me acompanha, continue buscando ele, eu ouvi essas três frases, você já me ouviu falando elas antes, mas é suficiente para esse tempo agora, nós fomos criados por Deus, para viver em condições harmoniosas, em harmonia, cercados com coisas boas, e tendo o melhor de tudo, tendo o melhor de tudo, já falei isso antes, então João 10,10, o inimigo não pode me parar mais, eu tenho a vida abundante, colocando o meu amor para ele, a minha afeição para ele, agora ele que é capaz, de fazer excedentemente, além daquilo que eu posso pedir ou pensar, aleluia, estou tentando concluir, deixe a palavra te manter na vontade, no plano e no propósito de Deus, eu acho que eu mencionei outro dia, tendo a cirurgia da palavra de Deus, Hebreus 4,12, é uma cirurgia da palavra de Deus, deixe a palavra de Deus operar você, Romanos 12, de 1 a 3, 1 Tessalonicenses 4, de 23 a 24, Gálatas 2, 20 e 21, leia esses versículos, e sente nesses versículos, eles vão fazer algo por você, é uma operação da palavra de Deus, foque no chamado de Deus, hoje, no propósito de Deus, eu tenho feito isso por anos, eu não sou perfeito, mas eu tenho focado nisso, e eu te falo, ele não vai te desapontar, entendendo como viver dias, de céu na terra, e não ficar vivendo uma vida na sua própria força, eu vou te dar isso e vou concluir, quando a ignorância é removida, a abundância é liberada, nunca pense que Satanás pode te impedir, João 10,10, o ladrão vem, se não, para roubar, matar, destruir, ele disse, no mesmo versículo, eu vim, para que você tenha vida, agora, anote, duas vezes ele fala, vida, você possa ter vida, e possa ter vida em abundância, pense duas vezes, duas vezes, você possa ter vida, e possa ter mais abundante, por que ele colocou possa, por que ele não falou que é automático, eu preciso cooperar, eu preciso fluir com ele, mas você consegue fazer isso, não consegue, levanta sua mão, se você consegue, ok, pode vir, Levanta sua mão, então nós estaremos mudando e mudando, e entrar em um posicionamento melhor, para fluir em tempos como esse, vai lá, ouça de novo essa mensagem, de novo e de novo, e você vai ouvir coisas que você não ouviu hoje à noite, ok, tem muita informação que você recebeu aqui, tem oito fundações agora, a visitação, e aí, Obrigado.